Um suplemento com whey protein, vitamina E e fibra. Feito com açaí orgânico e liofilizado. Adoçado naturalmente com polpa de banana e maçã. Simples de fazer e de combinar com as frutas que você mais gosta. Um suplemento proteico pra comer de colher. Irresistivelmente cremoso e do jeitinho que você sempre sonhou. Prático e delicioso. Pra você desfrutar dos momentos de saúde, bem-estar, alegria e muito sabor onde quiser. Pra criar diversas combinações, experimentar diferentes sabores e montar do seu jeito. Açaí proteico da Herbalife Nutrition. O verdadeiro sabor do açaí, nutritivo e saudável. O açaí que cabe na sua dieta.